Uma das grandes causadoras de problemas nos cães e que deixa profissionais do mundo canino super confusos é a cebola. Como alimentar os cães com alimentos naturais se trata de uma novidade, sendo uma especialização fora do curso de veterinária, muitos profissionais desatualizados acham que a alimentação natural é resto de comida. E por isso, faz mal. Realmente, resto de comida faz mal por conter ingredientes que os cachorros não podem comer. Como é o caso da cebola. Ela possui uma substância chamada N-propil de sulfito, que pode provocar um tipo grave de anemia nos peludos. A anemia é caracterizada pela redução de números dos glóbulos vermelhos, células responsáveis pelo transporte de oxigênio pela corrente sanguínea. Como saber se o meu cachorro ingeriu quantidades preocupantes de cebola, Bruno? O cachorro que está com anemia pode ser um cachorro mais pálido, tanto na pele quanto na gengiva. Ele é um cachorro mais indisposto, com a urina mais escura, com perda de apetite, com perda de pelo, mais cansado e até mesmo depressivo. Por esses motivos, não dê cebola e nem alimentos temperados com cebola ou mesmo resquícios. Então foram esses alguns alimentos proibidos para cachorro. E se você gostou do vídeo, me deixe saber disso mandando uma mensagem ou comentando aqui embaixo. Tem alguma sugestão de tema para um próximo vídeo? Quer levar uma vida mais natural e saudável para o seu cachorro? Acompanhe toda semana os conteúdos novos da Canis Vitale no YouTube, no Facebook e no Instagram. Acompanhe toda semana os conteúdos novos da Canis Vitale no YouTube, no Facebook e no Instagram.